O Rodrigo falou com você que ele vai vir fazer o clipe, ele falou, mas falou mesmo. Quer me pegar no pulo, olha, por que você não falou assim, desde a semana passada. Ele já tinha combinado comigo, aí ele mandou, hoje de manhã ele mandou perguntar se estava tudo ok, se podia vir, eu falei que sim, qual o problema? Ele falou pra você que é vinte-cinco pessoas? Cara, que fofinha. Grana é que eu vou, tu não fama, vala o família e minha dama, olha de cima a vó. Tão filha vai dormir tranquila, sonhando, colhendo dos frutos, lazer de final de semana. A grana te chama, mas não ilumina jaz, anjo caído trás, preso em alcatraz. Piso na rua, minha púpula, vista, cena de filme tipo Mad Max. Bilete, brinca na lama, calçada de casa, do lado vejo um duplex. Risada, né? Hoje sou eu que tô no arranha-céu, mas tô num filme. Choro no zóio da minha coroa no corre do papel. Lembro daquelas tarde, parque só um louco em festa. Dona mocinha me ensinou valor de humildade, família da meu, valeu. Salve pra roça feia, cachoeira lá de lei. Olhando pra cima vejo o Luizão, vozinha eu daí. Descansa da guerra em paz, eu sei. Miseria é só o que não senti, meu culpa fome não passou aqui. Coração que dói, lembrei da tua voz, então ore por nós pra eu não cair. Quebrada é bonita, só na malhação, desliga tua televisão, irmão. Tem mano morrendo na vale, menor de 12 lá embaixo por dano, então. Já tô na fé do menor, prosperidade e amor. Vê cá, tô contigo, saúde e avanço pra toda família viver sem dor. Oh meu Deus, oh, 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 oh. Não abandone esses sonhos meus, grana é conforto ou não fama. Valor família e minha dama, olha de cima a vó. Tão filha vai dormir tranquila sonhando e colhendo dos frutos. Lazer de final de semana, grana de chama, mas não ilumina jaz. Anjo caído traz, preso em alcatraz. Sinceridade, meu truta, 10 horas no glock, cê não chegou. Respeito é olho no olho, parça. Não importa teu traje, nem teu motor. Na mesa eu rejeito o aroma do pão que o diabo amassou. Pois já vi na família, corvando e chorando do pão desse jogo, pô. Grana é conforto, não fama. Valor família e minha dama, olha de cima a vó. Tão filha vai dormir tranquila sonhando e colhendo dos frutos. Lazer de final de semana, grana de chama, mas não ilumina jaz. Anjo caído traz, preso em alcatraz. Descubraانca. Descubraانca. Legenda por Sônia Ruberti